Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nem um segundo Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o meu amor por você